Olha aí, quando o técnico é técnico, não dá jeito, passando uma farm aqui para poder restaurar esse iPhone aqui, dando trabalho aqui no conector de carga, olha a macaca que eu fiz, cruzando até de cabeça para baixo para poder conseguir passar o software. Não vai de um jeito, é de outro, a gente só não dá jeito quando o jeito já está dado. Seguimos.